...senador da bancada do Estado do Piauí. Senhor presidente dessa sessão, proponente também, deputado Silas Freire, senhoras e senhores deputados, é com muito prazer e orgulho que ocupa essa tribuna na data de hoje. Uma data especial, como já falado anteriormente, por homenagear uma TV que leva a imagem, a boa imagem do Estado do Piauí desde a sua fundação. Gostaria de saudar a mesa ao senador Elmano Ferrer, ao deputado Atila Lira, no nome de quem saúdo todos os outros deputados federais do Estado do Piauí. Saudar também ao doutor Jesus Tájera, esse grande homem. Saudar todas as mulheres, no nome da dona Maria Amélia Tájera, que se faz aqui presente, matriarca da família. Saudar ao doutor Jesus Tájera Filho e ao José Tájera Sobrinho, responsáveis pela condução desse grupo. Mas, senhor presidente, queria fazer um registro e um registro por escrito, lido, desse meu discurso. Presidente, na verdade, quero parabenizar mais uma vez a TV Cidade Verde pelos seus 30 anos de fundação, principalmente na pessoa do doutor Jesus Tájera. Ele, que foi fundador e também hoje, na pessoa do doutor Jesus Tájera Filho, diretor da TV Cidade Verde. Emissora sediada na cidade de Teresina, capital do Estado do Piauí, fundada em 86, com o nome de TV Pioneira. Um nome propício para o desafio que teve essa televisão e toda a sua equipe. Se destacou, à época, por ser a primeira televisão a transmitir um jogo de futebol, o carnaval de rua e a posse de governador. Todos elas ao vivo. Doze anos depois, já afiliada do SBD, muda de nome para a TV Cidade Verde, com o eslogan, a boa imagem do Piauí. Eslogan também, muito bem colocado, que realmente faz com que, hoje, o Piauí seja bem mostrado para o mundo. E o mundo, como disse o senador Elmano Ferrer, vê a boa imagem do Piauí através da TV Cidade Verde. De 2009 até hoje, tem demonstrado ser um emissor à frente do seu tempo. Foi a primeira a lançar o sistema digital no Piauí, a primeira a transmitir em HD, a primeira a realizar uma transmissão ao vivo internacional no Estado do Piauí. Foi também a primeira a realizar uma transmissão ao vivo por sistema drone. Esse sistema, hoje, que já está bastante difundido. A TV Cidade Verde merece todo o aplauso por mostrar uma agenda positiva do Estado do Piauí, descobrindo talentos, não só na área da imprensa, mas também na área da arte, na área do esporte, da cultura, e também por desbravar novos Piauís, que nós, até mesmo, às vezes, Piauíenses, não chegamos a conhecer pela tamanha dimensão do nosso Estado. E dando voz a anônimos e às demandas das comunidades, eu tive a oportunidade de ser vereador da cidade de Teresina e posso aqui destacar a importância da televisão, da TV Cidade Verde, nas demandas populares daquela cidade, daquele município, bem como dos estados do Estado do Piauí, onde a população tem um acesso direto, reivindica, e tem seu espaço para cobrar as suas necessidades e, ali, alcançar o poder público através de uma demanda. Desde os seus primórdios, pautados no compromisso com a verdade, e norteados pela credibilidade, até seus projetos especiais, que contam histórias de personagens importantes, que ajudam no fortalecimento das nossas identidades, a TV Cidade Verde é formada por gente da melhor qualidade e que acredita em um Piauí melhor. Faço das minhas palavras as palavras do deputado Heráclito Fortes. Para a oposição, doutor Jesus, é muito importante ter uma TV livre, independente, e que dê o espaço à notícia sem nenhuma tendência para nenhum lado político. Coitado de nós da oposição, que somos, deputado Átila Lira, se não fosse as TVs, como a TV Cidade Verde, dando espaço. E aqui eu quero homenagear a todos que fazem a TV Cidade Verde, todos que fazem o sistema da TV Cidade Verde, citando alguns dos seus colaboradores. Citando o Elivaldo Barbosa, ele que está aqui, flamenguista que sofreu ontem no jogo, a Nádia Rodrigues, o Joelson Jordani, o Pericles Mendel, a competente Yala Sena, a Cláudia Brandão, a Eli Lopes, o Cineas Santos, o professor Cineas Santos, patrimônio cultural do Estado do Piauí, o Francimar, a Raquel, a Sônia, a Dura, o Pedro, o Adala, que também está aqui, o Cleiton, o Galego, o Chico Lobo, e todos, tantos outros colaboradores e nomes que já passaram pela TV Cidade Verde, que mostra e demonstra a boa imagem do Piauí. Eu, senhor presidente, cresci assistindo a TV Cidade Verde. Posso aqui dar um testemunho da geração, da minha geração e das gerações que vieram depois de mim, da importância da formação, da identidade do povo do Estado do Piauí que a TV Cidade Verde nos deu. Nós, certamente, seríamos totalmente outros e até um pouco menos completos se não fosse a TV Cidade Verde. Por isso, rendo homenagem a todo o grupo na pessoa do doutor Jesus Taira. E trago também um abraço do seu amigo, doutor Jesus Taira, doutor Luiz Neto, meu pai, que pediu para que eu fizesse esse registro não só em meu nome, mas em nome de toda a nossa família e de todos os piauíenses. Muito obrigado, senhor presidente.